Chiquitim, chiqui, saca a vaquinha, chiquitim Pra quem tá desacreditado Que Deus é mais e faz todo milagre acontecer É só lembrar Atribulado Que em qualquer canto cabe alguém ajoelhado Independente de onde vier De toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé Abençoado Independente de onde vier De toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé abençoado Bem baixo, não sobe não Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados Sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso Iê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Iê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé Abençoado Quero baixo Independente de onde vier De toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé Abençoado Em cada coração, em cada coração Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados Sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso Que preciso for Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados Sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Essa tarde, né? Música ativei influenciada, vambora? Logo que cheguei Que bonito Que diz Deus não Pro meu coração Pro meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Que situação Que situação Porque vocês estavam no avaní Não vejo que vocês querem fugir O dia menos Tenho avisado E a curtir A noite Com o seu amado Eu queria ouvir, vambora? Fazendo jeito pra gente ficar O tempo que nos resta Nessa festa Bate bem, diga ele Manda ele embora Seu seu desejo seu Você também deseja o meu Aquele agora Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta Nessa festa Bate bem, diga ele Manda ele embora Sei que só desejo seu Você também deseja o meu Aquele agora Cada vez tá mais difícil De esconder Essa troca de olhares Eu e você Melhor amiga da minha namorada Tenho medo Mas desejo Você Você Só que esse lance Fica em segredo Não tivemos culpa Não teve jeito E o cupido Flecha na suja Eu queria aquele pagodinho Gostoso é bem, diga ele Vambora Essa vida é engraçada Tô vivendo no canto de fadas Tudo por culpa de um prazer Vambora Eu tô errado e você tá errada Que eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder, bem? Eu não posso e não quero Vambora Vambora Só um beijo pro belo Te amo Eu quero você Pra sentir Tamanha emoção Só amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Vem pra ficar A porta está aberta, meu bem É desejo demais É paixão Jamais vou esquecer De você Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é Pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei que sei Eu sei Se desejo, te quero e te amo E assumo o que é Pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer É верno É fêmeo É fêmeo Aажи da alegria E namorar aonde o sol se esconde Com sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor nessa vida E pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz, mas ainda Ando louco, ando louco pra ficar contigo Eu prometo te amar, te dar meu paraíso Poder te dizer, poder te dizer Tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer, agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber, que está ao seu lado Irá me fazer feliz Estou apaixonado e a tudo que eu sempre quis Vambora, poder te dizer Tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer, agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Saber, que está ao seu lado Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Nossa, se gelo, a meragem, o sorriso maroto Ele voltou, hein? Chega de felicidade Alô, Bruno, beijo Vou ficar sozinho novamente Antes só que infeliz com a gente Chega de sofrer Preciso viver Tô sentindo um bom momento A paz que eu não tinha tempo Mas não vou ficar me lamentando Pois a vida é velho eu vou levando Tenho tanto a dar Hei de encontrar Cinco E de verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Estão muito assanhada, hein? Que lhe apoiou Que lhe deu valor Cinco namoradas Lida e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Tenho um grande amor Que lhe apoiou Que lhe deu valor Nossa, a meragem é o jeito, moleque Eles voltaram, hein? Te vi na galera Fiquei na espera Aí foi só você melhor Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco, vidrado Preciso de um beijo Preciso de um beijo Preciso de um beijo Se o seu amor me faz feliz Me leva com você, vida me diz Que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer pra nós Me faz feliz Me leva com você, vida me diz Que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer pra nós Te vi na galera Foi nessa música que mudou tudo, então vambora É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de apura Porque você chegou a ter um porradão Pode impedir E não tem essa de fazer outra injeção Comigo, deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou a ter um porradão Porradão no coração Bora pro pagode, vai Hoje vim aqui te procurar Só pra saber se é bosta ou não Essa paixão que me pegou desprevido Foi sua voz, sorriso e olhar Do jeito de encarar Você andou e desandou com o meu juízo Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Fiquei feito um palhaço só olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração É isso aí, vambora, vai! Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou a ter um porradão Pode impedir E não tem essa de fazer outra injeção Comigo, deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou a ter um porradão Porradão no coração Que bate forte É que bate forte Do jeito tão acelerado Só não me for porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Que bate forte Do jeito tão acelerado Só não me for porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado É isso aí Deu vontade de pular de um avião Vejo que é no medo de altura Porque você chegou a ter um porradão Porradão pode impedir E não tem essa de fazer outra injeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou a ter um porradão Porradão no coração Que bate forte Que bate forte De jeito tão acelerado Que tá muito, muito apaixonado Bate forte De jeito tão acelerado Só não me for porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Então, por gentileza, palavra mágica Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é a sobremesa Que hoje é a sobremesa É você A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Então, por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é a sobremesa Que hoje é a sobremesa Sobe de patamar Muda seu coração Não vou aceitar Sua provocação É Melhor evitar Pelo sim, pelo não Vão embora Só pra me enganar Bota o feijão no fogo E para de ferver Tira esse brilho genioso Do olhar Que eu cheguei tarde Mas o couro vai comer O couro sempre corre Só pra me enganar Bota o feijão no fogo E para de ferver Tira esse brilho genioso Do olhar Que eu cheguei tarde Mas o couro vai comer Eu vou ensinar A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Então, por gentileza A palavra mágica Meu bebê Vem, tá com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é a sobremesa É você, 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 você A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Então, por gentileza Meu bebê, meu bebê Vem, tá com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é a sobremesa Diretamente de São Paulo Calmas Aquela historinha Aquela historinha Que acontece na casa De todo mundo Só pra me enganar Uma revelação Cheio de pilares Zeca Baguadinho Fundo de Quintal Verdadeiros arquitetos Da música popular brasileira Martins José Ferreira Jorge Aragão da Cruz Almir Neto E o céu De repente A nuvem Imagina isso Meia-noite O vento ajetou O vento ajetou As ondas Do mar A passarada E o que o temporal Levou Foi tudo o que deu Pra guardar Só Deus sabe Quanto se labutou Custou Custou Mas depois Veio uma Bonança Eu adoro isso E agora É hora É hora De agradecer Pois quando Tudo se perdeu E a sorte Desapareceu Abaixo de Deus Só ficou Você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Eu me abandono Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Quando a gira Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Eu me abandono Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza Do seu amor Quando tudo parece Tá perdido É nessa hora Que você vê Quem é parceiro Quem é bom amigo Quem tá contigo Quem é de correr Sua mão me tirou Do abismo Seu axé E me dou Meu fim Me ensinou Que a companheira E também gostar De quem gosta De mim Salve a linda cruz Salve sombrinha Só você ficou Só você ficou De quem é de ser assustos Tirando essas ondas Que curto E não lembro de voltar Salve Reinaldo Príncipe do pagode Você sabe Vem minha dor Samba gêmea Quem tem alma Boêmia Não consegue segurar Pegurar É que o samba Pega que nem feitiço Quando me peguem Eu engenço Só saio Pode acabar Eu vou pra gamboide Levo pra Lapa Aí o bom senso Me escapa Amor eu não sei Como evitar Eu subo a colina E pra minha surpresa Alguém diz Em Santa Tereza O dia já vai clarear Vambora Morro dos traseiros Quando eu não sair de Barola Você vai no esquerdo Eu só vou deitar Quando o teu cara me mora Morro dos traseiros Morro dos traseiros Quando eu não sair de Barola Você vai no esquerdo Eu só vou deitar Quando o teu cara me mora Eu aprendi Com meu pai Eu nunca entendi Por que meu pai Me levava ao botiquim Passava horas e horas Comigo por lá Mas hoje eu agradeço Ao meu pai Alô seu maninho da cuica Fui no pago Onde acabou A comida acabou A bebida acabou A caja Sobrou pra mim Sobrou pra mim Eu me apaixonei Abre a boca moçada Alô seu monarco Alô família Diniz A alegria partiu Foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho curto a minha dor Eu tenho um santo Padroeiro e poderoso Que é meu pai Tem outro santo Que é minha parada Decida Que é meu pai Xangô Caô E quem me ajuda No meu caminhão Nessa vida Pra ir na corrida Do ouro Oxum Oxum E nas bandinhas Que a gente não vê Procura que a gente não crê Vale bem meu pai Tô tomando aí Tô tomando aí Por isso que a vida Que eu leve é beleza Não tenho tristeza Só vivo a cantar Só vivo a cantar Cantando Transmito alegria Faz qualquer nostalgia Pra lá Oh Sei lá E a quem diga E a quem diga Olha o nosso samba aí Pode crer Oh Não diga Que a gente não vê Todas que a gente não vê Vale bem meu pai A doutor Balu aê Vale bem meu pai A doutor Balu aê Vale bem meu pai A doutor Balu aê Lega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Basta acreditar Que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Lega essa cabeça Lega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza Embora Basta acreditar Que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Você já favora Você na vida Encontrar de sabor Vai saber esperar Sua hora Quem cultiva a semente do amor Vai saber esperar Sua hora Quem cultiva a semente do amor Vai ver que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não fonde da luta Ele pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sonho mas o tempo pode mexer A chuva só vem quando tem que molhar A vida precisa aprender Se colhe o bem que manda Meu Deus quer a ponta estrela Vambora Salve a revelação Bonito, bonito Basta acreditar Que um novo dia vai ganhar Lega essa cabeça Lega essa cabeça Mete o pé Salve o prateado Salve o carinho Que eu fico alheia Basta acreditar Que um novo dia vai ganhar Gosto que me roda Gosto que me roda Meu rabo não sai Quero carinho Quero carinho Quero carinho Esse teu decote Me tira o sossego E me dá um chamele Se você quiser Sou remelho Se eu me enganjo Triste Que um novo dia vai ganhar Está bom Se você quiser Sou remelho Tu Se o seu novo dia vai ganhar Mas você É dia vai ganhar Comissionão Boa É assim que eu vou fazer meu paixanel É assim que eu vou fazer meu paixanel É assim que eu vou fazer meu paixanel Oi, Irene Oi, Irene Vai buscar o querozine pra cender o fugareiro Arrasta o sofá da sala Oi, Irene Vai buscar o querozine pra cender o fugareiro Vai buscar um beirazinho de passeio Dona Bia, Dona Fia Dona Fia, cadê? Tá me assando, eu tô velho? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Só pandeiro e cavaquinho Tu, te catumulgo do neguinho Fala comigo Você tá cansado? Um cara sabia Acabou de nascer um bebê lá Não pode tá cansado, hein No terreiro samba é Embalado pelo cheiro No tempero da Dona Mazel Na batida do neguinho Canal G, pagode O partido é um sertaneiro Quando o corpo se balança E mostra qual é a tua herança Quero dançar, segura a criança Quero dançar, segura a criança Quero dançar, segura a criança No partido samba e grito Meu neguinho não se rola O matuque tem segredo Quem tem medo vai embora Nunca é tarde, nunca é cedo Nunca vai com a praviola Moça Cristina e no discordão Quero dançar, segura a criança 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 Bate palma que eles merecem Quero seu amor crioula Por favor não seja tola Pra que serve então amar Se você não sabe o que se dá Pra alguém da cor Pois é, olha eu sou da pele preta E sou ruim de atorar Pra se aturar Mas se me der na vernita Quero ver alguém amar Mais do que eu Cabeludo, 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 cabeludo Quero você Cabelo do cabelo, cabelo do cabelo, bicharinho Quero você Cabelo do cabelo Palmas para os meus meninos Músicas que eu adoro Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você entrou na minha vida E viu morrer na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão Que em minha porta bate Ajuda o amigo, ajuda o amigo Gostava tanto de você 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 Eu colho pujo dessa sombra Em sonhos vejo teu passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não resista o pensamento Em você Vambora! Meninas Gostava tanto Não posso esquecer dele, meninos Gostava tanto de você 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 Seus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa E da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele O seio do meu sorriso A verdade é que você Sangue crioulo Tem cabelo duro Sangue crioulo 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 Sarará Crioulo Sarará Crioulo E a galera lá no mundo, salteiro e vindical Cidade do Corinthians e do Flamengo tá também E o povo do Nordeste, chachá, quer o quê? A Bahia do Batuque da Mandiga, coisa e tal Brasileiro, vive na raça, pagode ao canto da massa Tá plantando até banane, José João e Ferreira Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão A música é estranha Requebra de cá, requebra de lá Tá querendo balançar Olho daqui, olho de lá Tá querendo balançar Palma da mão, sal me esquenta Tá querendo balançar Blá, 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 blá Tá querendo balançar A melhor palavra que o mundo já viu Gama amor Love, 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 jojo Gama amor Love, 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 jojo Gama amor Love, 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 jojo Gama amor Me ajuda, me ajuda e não Gama amor, vambora, vai Gama amor Gama amor Love, 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 jojo Gama amor Love, 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 Joe, Joe Calma amor Love, 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 Joe, Joe É, tá querendo balançar É, tá querendo balançar É, é, tá querendo balançar É, tá querendo balançar Palmas para os meninos Que deixa a gente de orgulho O samba que eu fiz com o prateado Meu tutor, meu professor Merlanha Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Bate mais, apanha E não tem sequer nenhum lençol Que falha Fome de doer Rapaz Sede de cascar Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá De cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Muito mais pros meus Quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra chegar Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração Fecha na corrente Nossa obrigação Em espalhar a paz Todo dia uma criança Sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho Cantinhos Um cantinho Uma caminha quente Beijinho, abraço e leite pra tomar Com beijinho, abraço e leite pra tomar Diz a forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Diz aquele livro grosso e milenar Um cantinho Um cantinho Uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Diz a forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que valha Eu queria ver baixo, quero explicar Bate, mas apanha E não tem sequer nenhum lençol Que valha Que essa mensagem vai dar cada coração Tem fome de doer Tem sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá De cima vai saber E se decepcionar Sobe não Quero mais pros meus Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar, pra chegar Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração e fecha na corrente Fecha na corrente Nossa obrigação é de espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Que lhe explicar Um cantinho, uma caminha quente Será que é pedir muito? Um beijinho, abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Um cantinho Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, um abraço e leite pra tomar Leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Um pra cada um Charles Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Ele e o papai do ano, Álvaro Vitor Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que falha O sábado é o masoquista preferido Tesoura Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que falha O meu bebê O meu filho Jorge Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Ele e o amor Leonardo Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Vou cantar um samba que eu amo Samba Que eu sempre digo Dos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida Queria muito ter feito essa música Mas o papai do céu mandou pra outra casa Então eu queria Cantar esse samba pra vocês É uma história de amor de um cara que Se perde da mulher amada E tem a brilhante ideia de fazer um caminho de flores Pra que ela Chegue até ele Duvido você desvendar e seguir no caminho Nas flores que eu derramei Até meu endereço Tive um cuidado danado Tive um cuidado danado Botando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando daqui O amor Quem vai me guiar Quem as tenta impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade chegar Dá um já é pra mim Um já é Se tudo voltasse como antigamente Poder desfrutar do carinho da gente Se tem plano de Deus Nessa nossa união Nome dos compositores Fica olhar o Mauro Júnior do Revelação Oh 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 Agora bem baixinho Que eu quero explicar de novo Bem baixo Duvido você Desvendar e seguir no caminho Nas flores que eu derrami Até meu endereço Tive um cuidado danado Botando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando daqui O amor Quem vai te guiar Quem as tenta impedir Se a gente nasceu pra se amar Pelos quatro cantos Os quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade Chegar Já é bem bonito Se tudo voltasse como antigamente E poder desfrutar do carinho da gente Se tem plano de Deus Nessa nossa união Fica olhar o Mauro Júnior do Revelação Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder desfrutar do carinho da gente Se tem plano de Deus Nessa nossa união Já é Fazer a vontade do meu coração Revelação Duvido você desvendar e seguir no caminho Querido, obrigado Obrigado